Olá, flores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e esse vídeo vocês me pediram muito lá no Instagram que eu vou ensinar hoje como eu faço meu babyliss. Não tem muito segredo, assim, mas vocês pediram pra ver como eu faço e às vezes eu faço no stories com vocês e depois de 24 horas o stories se perde. Então, pra sempre ficar registrado aqui pra quando vocês tiverem dúvida, tô fazendo esse vídeo, beleza? Bom, então vamos começar. A primeira coisa que vai fazer diferença no seu babyliss pra ele ficar mais parecido com o meu ou não é o tamanho do diâmetro do seu babyliss. O meu tem 33mm. Ele é um babyliss da Salon Line e eu já fiz uma resenha específica dele aqui no canal, então eu vou deixar linkado nos cards aqui em cima. E ele é muito bom, eu gosto bastante dele. E por ele ter 33mm, ele tem o cano dele bem grosso. Se você tiver um babyliss com a milimetragem menor, o cacho vai ficar menor. Então, quanto mais grosso, maior o cacho. Inclusive, na review que eu faço sobre esse babyliss, eu também mostro um outro babyliss antigo que eu tinha, que ele tem a milimetragem menor. Então, daí eu mostro a diferença do tamanho dos cachos, que esse cacho faz maior e o outro babyliss que eu tinha fazia um cachinho menor. Então, daí dá pra vocês compararem. Vai tá nos cards, vocês vão depois desse vídeo. Mas agora eu vou mostrar como eu faço o meu babyliss ultimamente. O meu cabelo tá nesse comprimento meio médio pra comprido. Mas quando eu tinha ele curtinho, eu fazia da mesma maneira, porque não tem muito segredo mesmo. O primeiro passo, na real, é você sempre passar um olhinho. Eu tenho um olhinho aqui, que ele é protetor térmico, né? Que a gente fala. Então, pode ser tanto em óleo, pode ser em creme, um creme pra pentear que tenha proteção térmica. Pode ser um mousse com proteção térmica. Mas é importante que tenha um protetor térmico, porque o protetor térmico vai evitar que o babyliss queime o seu cabelo. Sabe aquele vídeo daquela menina que tava fazendo o babyliss e o cabelo sai no babyliss? Provavelmente ela não tava usando o protetor térmico e o babyliss queimou o cabelo dela. Então, é muito importante pra gente manter a saúde do fio. Porque chapinha, babyliss, se você usa muito, vai maltratando o seu fio. Então, o protetor térmico é pra dar uma ajudada pro seu fio continuar com saúde. Então, eu aplico uns quatro pumps na mão, espalho e aplico nas pontas. Do meio pras pontas. Nunca na raiz, porque senão a raiz vai ficar oleosa. Passando em todo o cabelo, eu gosto, porque eu tenho bastante cabelo. Não parece, mas eu tenho bastante cabelo. Então, se eu for dividir em mechinha por mechinha, você vai ver que vai demorar. Então, eu gosto de dividir meu cabelo em duas partes. A primeira parte, eu divido ele no meio. Então, eu deixo o lado que eu vou fazer. Vou começar com esse lado. E prendo esse aqui com um lacinho ou uma piranhinha, o que vocês tiverem. Porque daí ele não vai ficar incomodando, porque eu tenho muita dificuldade de ver os cachos que eu já fiz e o que eu não fiz. Gente, tenho probleminhas. E aqui, na parte que tá solta, eu gosto de prender a parte de cima pra eu conseguir fazer a parte de baixo. Então, eu venho aqui mais ou menos na altura da sobrancelha, aqui, e pego todo o cabelo que tá solto. Não precisa ser exato. É só mais ou menos do jeito que eu meço. E daí eu prendo ele também. Pronto. E agora vai ficar o cabelo soltinho aqui embaixo, que é por onde eu vou começar a cachear. Não são todos os babyliss que mostram a temperatura, mas o meu mostra. O meu vai de 140 a 210 de temperatura. Mas eu gosto de deixar ali nos 180, 190, porque eu não acho que agride tanto o cabelo, mas ele cacheia mais rápido. Se eu cachear com 140 graus, vai demorar um tempo. Eu vou ter que ficar com o babyliss mais tempo aqui pro cacho se formar. Então, eu gosto de deixar nos 180 graus, que eu acho que é uma temperatura ok. Vai... Eu conto uns 10 segundos. Aí, eu sempre começo por trás. Mas eu vou começar pela frente só pra vocês entenderem melhor o jeito que eu coloco o cabelo no babyliss. Então, eu sempre coloco o babyliss assim, de ponta cabeça. Eu uso o grampo. Tem gente que não usa o grampo do babyliss, mas eu uso porque eu acho mais prático. Minha mão não fica tão cansada. E eu enrolo o cabelo, ó, pela frente. Tá vendo? O babyliss tá aqui. Eu passo pela frente antes de enrolar. Entenderam? Então, eu vou pegar a mechinha. Separo ela bem. Posiciono o babyliss com o grampo aberto. Enrolo, passando pela frente do babyliss. Aí, eu deixo uma pontinha assim pra fora, ó. Pra ficar uma pontinha reta. E fecho o grampo. Tem vezes que eu não fecho, tem vezes que eu fecho. Mas, ó, se você fechar, pelo menos o cabelo fica aqui. E daí, eu conto, tipo, até 10, 15 segundos, dependendo da temperatura que eu acho que tá meu cabelo. Então, e aí, eu solto assim na minha mão. Amasso. Pra ele dar uma esfriada na minha mão. E daí, depois eu solto. E aqui tá nosso cacho. Ai, que cacho bonito. Ó, ficou um cacho bonito, né? Tem uns cachos que não fica tão bonito assim. Então, agora eu vou começar com os cabelos aqui de trás. Mesmo processo, ó. Peguei a mecha aqui de trás. E como esse babyliss, ele tem a milimetragem grossa. Você consegue pegar mechas mais grossas também. Então, daí não fica aquele babyliss pequenininho. Ou com os cachinhos pequenininhos. Você consegue fazer essas ondas maiores. Então, eu pego mais ou menos uma mecha meio média. Assim, de cabelo. Ó, tem bastante cabelo aqui. Põe o passo pela frente. Ó, como aqui atrás é mais curto. Eu não fecho o grampo. Eu fico segurando com ele aberto. Daí, solta. Aí, eu gosto de começar por trás. Porque assim, ó. Tá vendo que o cachinho tá feito aqui? Então, agora eu pego esse cachinho que tá feito. E eu jogo ele aqui pra trás. Aí, o cabelo fica separado. Aqui atrás fica a mecha que tá feita. E aqui na frente, todas as mechas que eu ainda não fiz. Por isso que eu também separo as outras zonas. Porque daí, eu vou soltando a mecha que já foi feita. E vou colocando tudo pra trás. E agora, eu vou fazer toda essa parte aqui. Pra gente soltar o cabelo depois. E ó, gente. Aqui, toda essa parte já tá feita. Eu fiz assim, essa parte aqui em cinco minutinhos. Porque, né... Gente, assim. Se você for comprar um babyliss, sempre pega essa daqui com a milimetragem maior. Os cachos ficam muito naturais. E se você quiser um cacho menor, é só pegar uma mecha menor. Que daí, dá na mesma, entendeu? Mas eu gosto muito do efeito. Agora, eu vou soltar a parte de cima. E vou fazer a mesma coisa. Ó, eu coloco todo o meu cabelo pra trás, coloco até atrás da orelha. Tem gente que não gosta de pôr atrás da orelha, porque marca, mas eu coloco. E aí, eu deixo bem separadinho, ó. O cabelo que tá feito, eu ponho aqui pra trás. E o cabelo que não tá feito, eu jogo bem aqui na frente do meu rosto. Assim, bem emo. E assim, gente. Aqui em cima, eu tento intercalar mechas que começam mais de cima. E mechas que eu pego e começo mais de baixo. Tipo, mais ou menos daqui. Em vez de começar o cacho aqui em cima. Porque daí, eu acho que fica mais natural também. Então, tipo, tem tudo isso de raiz, sem o babyliss. Fica tipo um cachinho só nas pontas. Pronto, ó. Fiz todo o meu cabelo. E agora, sobrou aqui na frente. Essa mecha aqui. Que essa mecha é a franja. E aí, a franja, eu faço de uma maneira... Que é mais ou menos a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente, sabe? Ai, essa mecha aqui tá esquisita. Ó, vou fazer de novo ela. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Só que é um pouquinho diferente, sabe? Então, aqui, eu puxo a franja aqui pro lado. Porque eu quero que ela fique com aquela... Uh, bem aberta, sabe? Então, eu puxo ela aqui pro lado. E essa, eu não uso gancho. Eu contorno ela do mesmo jeito. Só que daí, eu fico subindo e descendo. Pra ficar mais natural o cacho na frente. E daí, quando eu solto, ó. Ela não tá tão cacheada. Ela tá mais natural. Daí, aqui, se eu quiser mais volume aqui em cima. Eu faço mais aqui em cima, ó. E daí, eu vou descendo com o cabelo, assim. Entendeu? Ó. Ficou bem bom. E é mais ou menos assim. Eu faço desse jeito. Dividindo em duas partes do cabelo. Do lado que eu vou fazer. Porque eu gosto que tenha volume. Então, se você faz toda a parte de baixo. Você cria um volume pros cachos que vão ficar em cima. Mas, se você não gosta do volume. Você não precisa dividir o cabelo em duas seções. Cima e baixo. Você já pega as mechas juntando. Porque daí, fica menos cacho. Então, os cachos não ficam tão volumosos. Eles ficam um pouquinho mais comportadinhos no lugar. E agora, eu vou fazer esse lado. Pra gente ver o resultado. Ó. Mesmo esquema. Tô soltando aqui o cabelo. E agora, eu vou dividir ele em duas partes. O que muda é que eu não vou prender a parte que já tá feita. Eu vou cuidar pra não juntar a parte feita e não feita. Mas, é simples. E aqui, eu prendo o cabelinho da parte de cima. Ó. Pra vocês darem uma diferença. Como o cabelo cria um pouco mais de volume com os cachos. E com ele liso, não tem tanto volume. Eu gosto muito de fazer cacho no meu cabelo. Mas, a gente ainda não acabou. Calma. Deixa eu terminar de fazer os cachos. Que a gente tem mais um passo. Agora, desse lado do cabelo, tem que se atentar. Vou fazer a mecha da frente também. Porque, antes, a gente tava fazendo assim. E passando a mecha pela frente do Babyliss. Aqui, vai ser a mesma coisa. Mas, a mecha vai pro sentido contrário. Que é isso que faz abrir o cacho pro lado do rosto, sabe? Ele abrir pra fora, assim. Então, aqui, a gente vai pegar. E, em vez de fazer passando pra esse lado, do jeito que a gente tava acostumado. A gente pega a mecha e passa pela frente dele. Só que virando pro outro lado. Tá vendo? Porque, daí, quando você soltar a mecha, ela vai tá virada pra aquele lado. Essa parte fica virada pra esse lado. E essa parte fica virada pra esse. Vou fazendo essa parte aqui inteira pra vocês verem. Porque, daí, eu acho que dá pra entender melhor. Ó, gente. Terminei a parte de baixo pra vocês entenderem. Esse cacho, ele faz assim. E esse cacho faz pra cá. Esse é o grande truque do Babyliss. Se você fizer os dois pro mesmo lado, seu cabelo vai ficar meio esquisito. Se você fizer os dois virados pra dentro, o cacho vai virar pra dentro de uma maneira não tão legal. Então, eu acho que, assim, é o jeito que fica mais bonito. Pelo menos, pro meu gosto. E, aqui, chegamos na parte da franja. E, aí, o mesmo esquema. Puxo ela aqui pra lateral. Enrolo. E subo e desço. Porque, daí, não fica nenhuma marcação na franja. Ó, gente. O Babyliss tá feito. Os cachinhos estão aqui. Mas, eu não gosto que os cachos fiquem, assim, muito marcados. E, a gente acabou de passar, praticamente, um ferro quente no nosso cabelo. Então, eu volto com o óleozinho que a gente tava usando, o protetor térmico. Ponho mais umas três, quatro pumps na mão. E venho soltando os cachos. Passando, assim, na ponta. Leve. Só com os dedinhos, assim. Só pra voltar a hidratação do cabelo. Porque a gente passou um ferro quente no cabelo. E, também, porque dá aquela soltada nos cachos. Mas, ó. Eu só ponho o dedo, assim. Passo a mão, assim, sabe? Sem destruir muito. Porque a gente também não quer que perca o efeito. Aí, eu jogo o cabelo pra cima e pra baixo, assim. E... Tá pronto o sorvetinho. É assim que eu faço o meu babyliss, gente. Sem muitos segredos. Vocês viram. Passos rápidos. Ó, eu comecei esse vídeo. Deixa eu olhar aqui. Tem, de bruto, 24 minutos. Então, tipo, em 24 minutos, eu cacheei todo o meu cabelo. Simples, fácil e rápido. Agora, se você gostou, já curte. Compartilha com uma amiga que precisa aprender tão bem a cachear o cabelo. E se você ficou com alguma outra dúvida, quer conversar sobre. Se você faz diferente o seu babyliss. Me conta nas caixinhas de comentários que eu vou responder todo mundo. Mas é bem facinho, gente. Então, eu espero que vocês tenham aprendido e gostado. E até o próximo vídeo. É isso. Um beijo.